Quando te peço um beijinho O beijo que eu quero dar É um beijo tão ardente Só dá quem sabe amar É um beijo tão ardente Só dá quem sabe amar Dá cara a cara Um beijo na minha boca Dá cara a cara O meu beijo põe-te louca O meu beijo é tão quente Que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente O meu beijo põe-te louca Dá cara a cara Um beijo na minha boca Dá cara a cara O meu beijo põe-te louca O beijo não é pecado Quando vem do coração O meu beijo é molhado É um beijo de paixão Quando te peço um beijinho E tu me dizes que não Tu por mim não tens carinho Tu por mim não tens paixão É um beijo diferente O beijo que eu quero dar É um beijo tão ardente Só dá quem sabe amar É um beijo tão ardente Só dá quem sabe amar Dá cara a cara Um beijo na minha boca Dá cara a cara O meu beijo põe-te louca O meu beijo é tão quente Que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente O meu beijo põe-te louca Dá cara a cara O meu beijo não é pecado Quando vem do coração O meu beijo é molhado É um beijo de paixão Dá cara a cara Um beijo na minha boca Dá cara a cara O meu beijo põe-te louca O meu beijo é tão quente Que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente O meu beijo põe-te louca Dá cara a cara Um beijo na minha boca Dá cara a cara O meu beijo põe-te louca O meu beijo não é pecado Quando vem do coração O meu beijo é molhado É um beijo de paixão E aí O meu beijo de põe-te louca